E aí pessoal, tudo certo? Bom, se você é filiado a alguma igreja cristã, você sabe que pra fazer parte oficialmente da sua membresia, é preciso passar por uma classe que explica as principais doutrinas da igreja, chamada de catecúmenos ou catequese, que permite a todo aquele que passa por ela ser batizado, ou no caso daqueles que já foram batizados quando crianças, professarem publicamente sua fé, e assim tomarem da santa ceia e serem considerados oficialmente seus membros. Mas qual que é a real importância do catecúmenos? Não seria mais fácil ser batizado na hora da conversão? E também, se eu já fui batizado quando criança, não quer dizer que eu já sou parte da igreja? Por que eu precisaria fazer uma classe pra tomar da santa ceia? Bom, fique até o final pra ter minhas respostas, mas antes, já deixe seu like e se inscreva no canal pra apoiar mais vídeos como esse. E, dito isso, vamos ao vídeo! O catecúmenos está obrigatoriamente ligado ao sacramento da iniciação cristã, o batismo, que iniciou como uma forma de arrependimento pregada por João Batista, direcionada aos judeus para que eles, de fato, mudassem seus corações e se preparassem para a vinda do Messias, o qual prometia um batismo feito com o Espírito Santo. Esse batismo foi instituído na Grande Comissão, quando Cristo Jesus ordenou aos seus discípulos que pregassem o Evangelho pelo mundo e batizassem os novos convertidos, ao que eles atenderam com fidelidade. Batizaram inúmeras pessoas que acreditaram na Palavra de Deus. Um dos grandes exemplos está no livro de Atos, quando o etíope que passava pela estrada de Gaza foi encontrado pelo diácono Felipe, o qual explicou uma passagem de Isaías que falava sobre o Messias. Assim que ele entendeu, ele perguntou, o que me impede de ser batizado? E a única condição que Felipe colocou é, você pode se crer de todo o seu coração. O etíope, então, confessou a sua fé em Cristo como filho de Deus e foi batizado. Certo, mas onde é que entraria o Catecúmenos nessa história? O livro de Atos não fala muito claramente do Catecúmenos, justamente porque a intenção dele não era ser o manual das práticas do cristianismo. Na verdade, ele queria relatar o crescimento inicial da igreja cristã, que era marcada pela diversidade de dons e a constante expansão para o mundo fora dos judeus, tornando ele mais descritivo que prescritivo. Mesmo assim, nas cartas de Paulo, vemos continuamente a importância do ensino e da preservação da doutrina, como esse trecho em 1 Timóteo 4,13, que diz Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das escrituras, à exortação e ao ensino. E 2 Timóteo 4,2, que recomenda exortar com toda a paciência e a doutrina. As doutrinas são os princípios fundamentais da religião que caracterizam nossa fé. Uma fé sem doutrina é uma fé sem particularidade e também muito instável, que não conhece o que crê e muito menos a leal à verdade. É justamente nisso que é dentro do Catecismo. A sua intenção é servir como a educação primária dos filhos de Deus, ensinando o necessário para a edificação na palavra do Senhor. Catequeses vem do grego e significa instruir oralmente, ou apenas instrução. Na Bíblia, essa palavra está sempre associada à educação, e seu equivalente, catecômenos, aparece duas vezes nas escrituras, sendo uma em Romanos. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior porque é instruído na lei. E também temos outra ocorrência em Gálatas, onde diz Outras ocorrências também apontam para um sentido parecido, mas vemos especialmente em Gálatas o princípio de um bem versado na lei de Deus transmitindo os ensinamentos para os iniciantes, muito parecido com o sistema judaico, onde os jovens eram instruídos nas edições judaicas, o que aconteceu com o próprio Jesus, que foi ao templo pela primeira vez aos 12 anos, idade quando o jovem judeu se prepara para integrar oficialmente a comunidade, numa cerimônia que é conhecida hoje como Bar Mitzvah. Dentro dos cristãos, o catecômenos começou muito cedo. Hoje daqui é um dos escritos cristãos mais antigos que temos notícia depois dos livros bíblicos, se não o mais antigo deles, datado entre os anos 60 e 90, e também chegando ao ponto de integrar o Novo Testamento, mas acabou sendo rejeitado. A sua estrutura é muito parecida com a do Manual dos Discípulos, o primeiro pegaminho que integra os manuscritos do Mar Morto, e que é um compilado de instruções catequéticas dos judeus. O Didaqué, vindo da palavra didáctico, que significa ensino, transmite os fundamentos da vida cristã com base nos ensinamentos apostólicos, dividindo a sua explicação moral em dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte, o amor a Deus e o amor ao mundo. Uma série de mandamentos ligados à retidão e à pureza levam até a descrição da cerimônia do batismo, indicando ser um manual destinado àqueles que estão prestes a integrar a igreja cristã, ou seja, um catecismo. Mas isso nos leva à pergunta, se o Evangelho deveria ser pergado, e o batismo era tão importante para isso, então seria muito mais fácil eles batizarem as pessoas na hora que elas acreditassem, já que o catecismo poderia desestimular as pessoas, ou até mesmo fazê-las sair da igreja. Mas, na verdade, o que acontecia era justamente o contrário. Os cristãos, quando catequizados, se tornavam muito mais fortes, moral, intelectual e espiritualmente, o que era justamente o que necessitavam, para que não fossem seduzidos pelos desejos mundanos, ou se rendesse às perseguições. A igreja dessa época precisava de um bom fundamento espiritual, e o catecismo foi essencial para cumprir esse propósito, educando-os nas sagazes escrituras, que são capazes de prover a justiça e preparar plenamente os servos de Cristo para toda boa obra, como disse 2 Timóteo. Justino Mártir fala de uma preparação aos novos convertidos, onde eram instruídos e rogavam pela remissão de pecados, para só então serem batizados e regenerados, mostrando a importância da busca por perdão pessoal ao longo do catecismo. Um instruído deve ter sede de Deus e de sua graça para fazer parte da igreja, e isso é demonstrado pelo estudo, oração e jejum ao longo do processo do catecúminos, o que resulta no batismo, a ingressão plena no corpo de Cristo. Agostinho traz uma compreensão interessante sobre o catecismo, que é dividido para ele entre duas etapas, a narratio, que é a narração dos fatos do Antigo Testamento, que substitui as histórias pagãs, e também desenvolve a compreensão da criação e da história do povo de Deus, e a espectatio, que é a esperança na ressurreição de Cristo Jesus. Enquanto a primeira etapa é constituída de símbolos, a segunda é de fato forjar de um caráter aprovado baseado em Cristo, desenvolvendo no catecúmino a identidade santa que o Senhor deseja. Para ele, o catecúmino é como um peregrino, que abandonando o amor aos bens terrenos, parece se dedicar por completo ao Senhor, tendo a Bíblia como base formativa para essa transformação. O catecuminato reforça o caráter da igreja cristã não apenas como instrução na sabedoria, mas de fato renovação do corpo e da mente, a transformação de velhos homens em novos renascidos no sangue de Cristo, um dos grandes mestres da igreja antiga foi Orígenes, chefe de um escó de catecismo em Alexandria, que por mais erudito que fosse, tem um relato de seus discípulos que diziam que aprendiam mais pelos atos que realizava do que pelas teorias que ensinava, mostrando o poder do testemunho. O catecúmino não é muito além de apenas decorar versos e doutrinas. O bom caráter, a fidelidade à palavra e a vida pelo Espírito são o objetivo dessa formação indispensável na vida de um bom cristão, capaz de formar a identidade do Senhor sobre ele. Agostinho deixou escritos que foram usados por muito tempo, como o seu inquiridium da fé, esperança e amor, uma espécie de catecismo muito lido ao longo da Idade Média. Os catecismos medievais adicionavam várias piedades próprias e rezas, como a Ave Maria e as Horas da Virgem, mas o povo em geral não era bem excluído e os manuais não eram muito bem definidos. Os catecismos encontraram sua forma definitiva durante o Renascimento, no processo de confissionalização que varreu a Europa e onde foi necessário as denominações sustentar a sua base doutrinária a partir de documentos organizados por antigos de fé. A Igreja Católica expressou a sua fé no Catecismo Romano, formado depois do Conselho de Trento, que era mais direcionado aos padres do que para o povo como um todo. O Humanismo e a Reforma trouxeram transformações sociais e educacionais que se revelaram no Catecismo, como a simplificação para o povo comum e a memorização dos idiomas locais, chamados vernáculos, em vez do tradicional latim. Martín Lutero estava decepcionado com a educação do homem comum e a incapacidade dos padres de ensinar, pois, como diz, todas essas pessoas eram para ser cristãs, sendo batizadas e recebendo o santo sacramento, ainda que não saibam a oração do Senhor, o credo ou os Dez Mandamentos, e vivem como pobres animais do curral e do celeiro. Ele, então, escreveu o Catecismo Menor em 1529, estabeleceu a base para todos os outros com seu sistema de perguntas e respostas, e instruiu para ser usado não só nas igrejas, mas também nas casas, popularizando a educação e moldando a cultura dos países luteranos. Existem estudos que mostram como esses métodos auxiliaram no desenvolvimento intelectual das nações protestantes, que são as mais avançadas na educação desde o século XIX. Outros catecismos são o Catecismo de Heidelberg, o Catecismo Batista de Keit, e o Livro de Oração Comum, que contém em suas páginas a Catequese Anglicana. No caso presbiteriano, a minha denominação, foram formados na Assembleia de Westminster, lá no século XVII, os três símbolos de Westminster, a Confissão, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, que são amplamente usados nas igrejas calvinistas. Os últimos dois são a base para o Catecumenato Presbiteriano, e quando fiz minha profissão de fé, me auxiliaram bastante para responder dúvidas sobre a lei de Deus, a sua soberania, o sacrifício de Cristo e várias outras que iam surgindo ao longo do processo, me ajudando a ter mais segurança para confessar publicamente o que creio. Todos esses documentos estão na Bíblia de Estudo de Genebra. E o bom exemplo para nós vermos como que o Catecismo pode nos auxiliar, dúvidas simples, mas, e de certa forma, são bastante complexas para nós, é logo na pergunta 1, que diz assim, Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Simples, direto, mas bem verdadeiro. Pergunta 33. O que é justificação? Justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados, e nos aceita como justos diante dele, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. O Catecismo, então, de forma geral, é isso. Ele responde dúvidas muito comuns para aqueles que estão ingressando na fé cristã, e às vezes até mesmo para aqueles que já estão há algum tempo, e de uma maneira bem direta, bem simples, mas com bastante base bíblica, para que você possa conferir por você mesmo a verdade nele. Já aproveito para responder a dúvida dos bebês que foram batizados. É bastante comum nas igrejas tradicionais as crianças serem batizadas quando os pais são crentes, porque é caso não só dos católicos, mas também dos americanos, luteranos, metodistas e também presbiterianos, o motivo pelo qual eu fui batizado com um mês de idade. Enquanto eu não lanço um vídeo especificamente sobre batismo infantil, eu vou deixar aí embaixo o link de uma publicação minha sobre esse assunto. O importante é que o batismo nos coloca o selo da Aliança da Graça e nos ingressa na Igreja Visível de Cristo. Mas não é garantia que nós fazemos parte da Igreja Invisível do Senhor. E com certeza ele promove regeneração, remissão de pecados e graça de Deus. Porém todos esses benefícios espirituais não são imediatos ao ato, mas na verdade se estendem por toda a vida do cristão. O catecúmulo nos vem não só para confirmar esse sacramento, mas também para nos fazer repensar nossa permanência na Igreja, já que ele costuma ser feito quando temos 12 anos. E é justamente a idade onde se começa a ter mais ideias próprias, e se despreender do que os nossos pais fizeram por nós. E se de fato eu concordo com a doclina da Igreja, eu posso professar publicamente a minha fé, confessar que de fato eu creio em tudo aquilo que está sendo dito, e assim continuar no corpo de Cristo. Claro que sempre vão ter falsos crentes, e a pessoa ser batizada e catequizada não é garantia de uma fé verdadeira. Mas se tenham certeza que se o indivíduo é um eleito do Senhor, e o catecismo cumpriu seu propósito de ser uma instrução simples e clara, mas completa, que prepara o indivíduo para ser batizado se ainda não foi, e receber a seia do Senhor, com certeza ao fim do processo, a pessoa vai estar mais próxima de Deus, e é segurada numa fé racional e sincera. Quando se muda de igreja, também é comum passar por uma espécie de catecôminos para conhecer de fato as últimas da igreja, e por isso ele é chamado também de classe de novos membros. Isso acontece justamente porque a regra de batismo muda de igreja para igreja. Tem igrejas que batizam pessoas independente de onde venham, tem outras que não batizam de novo se a pessoa já foi batizada na igreja evangélica. Mas isso varia de cada denominação, mas de forma geral, é importante fazer essa classe de novos membros para que tenha certeza da igreja com que está se filiando, se de fato concorda com as suas doutrinas, já que não se pode congregar em divisão, e concordar com os pontos principais da igreja é fundamental. Por fim, quase todas as igrejas oferecem santa ceia apenas para os membros que já fizeram catecôminos, já que ela exige maturidade e convicção da própria fé. A santa ceia é o sacramento que proclama a morte do Senhor, e que realmente nos faz participar de seu corpo em total comunhão, onde o mistério de sua morte nos é comunicado e somos levados à sua presença, presenciando toda a grandiosidade do sacrifício do verbo encarnado. É uma experiência incrível, e para todos aqueles que estão fazendo catecôminos ou ainda estão para fazer, eu digo que vale muito a pena, porque por mais que pareça apenas fã e suco, é mais do que um memorial, e realmente existe um fator espiritual muito importante na ceia. O processo do catecismo foi muito mal visto depois das missões com os indígenas e africanos, onde se construiu aquela ideia da religião cristã se impondo com força sobre as outras. Mas na realidade isso perverte seu significado original, que deve ser uma escolha individual de conhecer a fé que se busca professar. Houve erros históricos que foram exagerados ao longo do tempo, mas embora muito da riqueza do catecismo tenha se perdido ao longo do tempo, o seu valor permanece atual. Uma profissão pública de fé deve ser voluntária, individual e segura. E creio que se os cristãos dolores assam mais o catecismo, teremos servos mais dedicados ao Senhor, e que com certeza representam melhor o cristianismo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e não se esqueça de comentar a sua opinião e também sua experiência de catecúminos. Se você fez, como é que foi, se é diferente da nossa igreja, pra mim é um grande prazer ler tudo o que vocês comentam. Todas as fontes que eu utilizei vão estar na descrição, e vou deixar também o link do blog e da publicação que eu falei sobre o batismo infantil, que com certeza vão inspirar um vídeo aí no futuro. Siga o canal nas redes sociais pra não perder nenhum conteúdo que eu lanço por lá, e ó, eu tô ficando mais ativo também, postando mais coisas, mais citações, e bastante coisa interessante, então não deixa de seguir. Fiquem com Deus e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri